Hoje nós recebemos uma denúncia de racismo e de assédio moral. A vítima foi um professor da Universidade Federal de Alagoas, gente, um mestre. Ele conta que teria sofrido xingamentos de estudantes para pedir justiça. Ele acabou registrando esse caso junto às polícias civil e também à Polícia Federal. O Bruno Protasso conta esse caso para a gente a partir de agora aqui no Fenômeno. Vamos ver. As mensagens foram enviadas em um grupo de WhatsApp por estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Em uma delas, um aluno diz que o professor Tiago Zurck tem cara de vagabundo. Outro estudante também o xinga e diz que se ele for exonerado, vai virar um mendigo porque não consegue fazer outra coisa. Mais ofensas também foram feitas na conversa. O professor explica que participa deste grupo e, naquele momento, dialogava com os estudantes sobre a greve dos servidores da educação. Um espaço de manifestação de estudantes favoráveis ao término da greve. E, no processo do grupo, começamos a dialogar, colocando o ponto de vista do movimento docente e grevista. E, em um determinado momento, alguns estudantes, poucos estudantes, o grupo tem mais ou menos, eu acho que é quase 300 pessoas, mas em torno de quatro estudantes começaram a proferir palavras de apreciação do movimento e dos professores, dizendo que os professores eram vagabundos, que não gostavam de trabalhar, que não faziam nada, etc. E, como eu comecei a contra-argumentar esse tipo de abordagem, as ofensas começaram a ser dirigidas diretamente a mim. Alguns estudantes começaram a dizer que era cara de vagabundo, que agora estava explicado o porquê, que se fosse exonerado não saberia fazer outra coisa, nem para mendigo servia. Então, todas as características também de injúria racial. As ofensas aconteceram no dia 24 de junho. Dois dias depois, o professor procurou a Polícia Federal para fazer o boletim de ocorrência. Hoje, ele veio até a Delegacia Especial de Crimes Contra Vulneráveis para fazer outro BO. Ele diz que tem recebido apoio de professores, estudantes e instituições. Espera que o caso não fique impune. Toda essa rede de apoio, como a gente diz, ninguém solta a mão de ninguém, acaba dando suporte para que a gente se sinta melhor e, vamos dizer assim, realinhe o eixo diante desses ataques. E o que é mais importante, não silencie diante dessas injustiças, porque racismo é crime, assédio também moral, ele é crime. E as pessoas que supostamente são criminosas, elas precisam ser punidas de acordo com o rigor da lei. É isso. A UFAL se manifestou através de nota, onde afirma que possui práticas claras sobre o crime de racismo e que abriu processos administrativos para apurar o caso e aplicar eventuais penalidades. O reitor só deve se pronunciar ao término do processo. A universidade também reforçou que não tolera casos de assédio e racismo. Muito bem. Ainda sobre esse assunto, eu vou trazer agora ao vivo a repórter Mônica Hermílio, porque a Mônica está nesse momento com a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Alagoas. E eu quero saber se a comissão já está ciente desse caso e se vai também entrar nessa luta para que as pessoas sejam punidas no rigor da lei. É você, Mônica. Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde. A comissão já está ciente, já está tomando as providências. E hoje eu acho que é um dia bem difícil para os racistas, porque eles vão ter agora que assistir dois negros falando sobre pautas importantes e cobrando por direitos dos negros aqui no Brasil. Para falar sobre isso e quais são as providências que a OAB está tomando a partir de agora, eu converso com o Pedro Gomes, ele que é secretário adjunto da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Alagoas. Pedro, obrigado por nos receber, por dar voz não só para o professor, mas para tantas outras pessoas que sofrem racismo todos os dias. Qual é o posicionamento da OAB? Quais são as providências que estão sendo tomadas a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Pajussara. Então, nós tomamos conhecimento ainda na terça-feira. Fizemos algumas indicações para o professor, para que ele tomasse alguns caminhos. E a partir de agora, vamos atuar no caso, vamos fazer, temos uma reunião marcada com ele, para ele também nos contar, fazer um acolhimento, um momento de acolhimento junto com o professor. E vamos atuar no sentido de cobrar, cobrar as instituições, cobrar tanto a Delegacia de Polícia Civil, cobrar também a Delegacia de Polícia Federal, cobrar a investigação. Primeiramente, para que a gente possa primeiro identificar quem são esses agressores. Vale lembrar que todos esses insultos foram feitos no contexto de internet, no contexto de um grupo no qual existiam muitas pessoas, então nem todos eram conhecidos. Então, a gente vai cobrar as investigações para, primeiramente, identificar esses agressores e, posteriormente, vamos cobrar também a devida punição dessas pessoas na seara penal. De forma administrativa, vamos também acompanhar como é que vai se elucidar esse inquérito e esse processo administrativo dentro da universidade, se é que são verdadeiramente universitários, se é que são estudantes, porque a gente entende que pessoas que usam essas palavras, pessoas que veem o professor da forma que eles falaram, não merecem estar dentro do ambiente universitário, principalmente estudando as custas do poder público, estudando as custas da população alagoana. Então, nós vamos cobrar uma punição, tanto na seara administrativa, quanto na seara penal. Pedro, muitas pessoas podem ter tido a atenção chamada para o fato de que ele registrou, primeiramente, o boletim de ocorrência na Polícia Federal. Explica para quem está em casa o porquê dessa primeira atitude ser com a Polícia Federal. Então, um aumento, como ele foi, apesar de ter sido dentro do ambiente virtual, foi dentro, poderemos considerar que pode ser considerado um ambiente acadêmico federal, então, dentro dos ambientes da universidade. Então, a Polícia Federal, ela detém a prerrogativa de investigar crimes que são cometidos dentro do ambiente da universidade federal, também crimes que são cometidos dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente da internet, existem melhores meios. E, posteriormente, a ver que possa ser feito, possa ser considerado também crimes fora do ambiente virtual, que possam também ser verificados que ocorreram, a Polícia Civil tem que investigar também e pode ser considerado, pode ser punido, tanto na seara federal, quanto na seara estadual. Racismo, injúria racial são crimes. Qual a pena para esse tipo de crime? No caso, a pena base é de 2 a 5 anos, injúria racial e o crime de racismo. A nova lei que trouxe essa pena, que é que parou os crimes de injúria racial e racismo, são de 2 a 5 anos. Porém, no caso concreto, ela pode ser aumentada, tanto por ter sido cometida dentro de um ambiente virtual, quanto também por ter sido cometida num contexto de diversão, num contexto humorístico, tentando fazer piadas, que é o chamado racismo recreativo. Pedro, como é que as pessoas que passam por isso todos os dias podem acionar a OAB para denunciar atos, episódios de racismo? Então, a gente tem um canal direto, um número de telefone que também funciona como WhatsApp. O número, a gente até pediu para que passasse, fosse bem demonstrado. O número é o 991047116. Esse número funciona de 8 aos 18. Sempre tem pessoas da OAB que estão à disposição para acompanhar, para receber essas reclamações. A OAB, ali no centro, a partir de agora a gente teve essa reabertura da Casa do Advogado do Centro, que fica ali na Praça Monte Pio, ela também funciona. As pessoas também podem procurar a OAB durante o horário comercial, para também fazer suas denúncias de crimes raciais, dentre outros também. E a gente sempre indica que seja feito o boletim de ocorrência, independente do momento, do contexto, seja feito o boletim de ocorrência, que as pessoas possam guardar a informação, por exemplo, no caso, como foi no caso de um contexto virtual, que possam ser feitos prints, que possam ter provas para que possam ser aplicadas, possam ser apresentadas em sede de delegacia, ou que a gente também possa ter pessoas que sejam testemunhas do crime. A gente pede que nem as pessoas que são vítimas, apesar de ser muito difícil, entendemos que crimes raciais acontecem diuturnamente, e é muito difícil para as pessoas que são vítimas elas denunciarem, a gente entende isso, mas é muito importante a denúncia, mas também as pessoas que são testemunhas de crimes como esse, que também não se calem, que também se coloquem à disposição, que também ajudem a elucidar tais crimes, e que a gente possa um dia erradicar essa chaga social que é o racismo no Brasil. Pedro, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Pedro Gomes, advogado, secretário adjunto da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB Alagoas, e o engraçado, Wilson, é que a gente vai ver daqui a pouco esses agressores, esses criminosos, na internet, vestidos de branco, dizendo que não foi bem isso que eles queriam ter dito, que não era a intenção deles ofender, machucar, se tornar preconceituoso, e que, inclusive, eles têm até amigos que são negros. Infelizmente, a gente vai ver essas pessoas pedindo desculpas, achando que só desculpas, nesse caso, é o suficiente. Voltamos com você.